Música E de fazer discípulos todas as nações, Mateus 28, versículo 19, é o lema da Jornada Mundial da Juventude que acontece na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, terra de Santa Cruz. Falar de missão e de evangelização, uma coisa que as irmãs paulinas conhecem muito bem. Irmã Flávia, é uma alegria estar no estande, encontrá-la aqui nessa expo católica que acontece na cidade do Rio de Janeiro, simultâneo à visita do Santo Padre e o Papo. Muito barulho no Brasil, muita alegria, muita fé por parte do povo brasileiro. Todo esse movimento, como é que nós podemos traduzir? Olha, eu acho que com uma grande emoção mesmo, né? É uma alegria contagiante ver essa juventude toda aí, se confraternizando, se alegrando, sofrendo com o frio do Rio de Janeiro, esperando o sol e chovendo o tempo todo e ao mesmo tempo não perdendo o ânimo. E com esse, de fato, a gente sente que pelo menos a grande maioria vem com esse objetivo de ser um evangelizador, né? E acho que essa é a grande mensagem que os jovens estão passando, essa alegria de anunciar o evangelho. Nós estávamos ali acompanhando pela televisão a visita do Santo Padre e o Papa em Copacabana, e a irmã toda vez que fala do Santo Padre e o Papa, né? Eu tenho a oportunidade de ver a peregrinação do Papa também, porque ele também está como peregrino no Brasil. Ela fica bastante emocionada. Papa Francisco, o que é este homem para a Igreja Católica espalhada pelo mundo inteiro? O que é este homem para nós, cristãos católicos? Acho que é um grande profeta, um grande presente para a Igreja, para o povo de Deus, para o mundo, um modelo de humildade, de santidade, de desejo de estar próximo do povo, de renovação e de amor mesmo ao povo, especialmente aos mais pobres, mais carentes, uma pessoa extremamente sensível, que de fato emociona. Está indo surpreendido, né? Neste momento, o Santo Padre e o Papa, passando com o Papa móvel, um jovem oferece o boné para ele, ele tira o solidéu e ele coloca à disposição do jovem, fazendo essa troca, né? Exatamente. É uma coisa linda, ele tem muitos gestos de humanidade, de proximidade com o povo. Eu sinto que esse é um... Acho que é um momento especial da Igreja, do Espírito Santo, né? De trazer esse Papa, esse líder, esse sucessor de Pedro, tão próximo do povo, tão perto daqueles que mais esperam da Igreja, que necessitam dessa nova... digamos desse vento, desse novo sopro do Espírito, né? Tanto para os jovens quanto para os adultos. Eu o vejo assim, como um grande profeta. Mais uma vez, né? Nas palavras da irmã Flávia, um renovo espiritual, pastoral e teológico que nós estamos experimentando. Falar do amor de Deus, a gente fala de um dinamismo muito grande. Várias são as maneiras de se experimentar o amor de Deus. E uma maneira muito dinâmica é através da razão, através da leitura, através de música de qualidade. O que é que as irmãs Paulinas, elas que são grandes responsáveis pela missão e pela evangelização no Brasil, O que é que elas trouxeram para essa feira católica, para essa JMJ? O que é que tem de novidade, irmã? Olha, novidade, nós trouxemos principalmente artigos e produtos relacionados ao Papa, né? Trazendo a Lumen Fidei, a primeira carta de Francisco, e a biografia dele, outras mensagens deles mais, digamos, até mais simples, Mas não com menos conteúdo, para atingir o grande público. Porque o público da Expo é um público especial, é um público religioso. Então nós trouxemos aqui muitas novidades na linha de espiritualidade, de religiosidade, E focando principalmente a figura do Papa Francisco. Ou seja, uma grande oportunidade, através dessa ferramenta de missão e evangelização, Que são as irmãs Paulinas, a editora, a gravadora, de aprofundar a fé. Irmã, quem quiser encontrar os materiais de vocês, os CDs, DVDs, as bibliografias, temos um site aí? Temos www.org.paulinas.com.br Quantas lojas espalhadas pelo Brasil? Temos 31 lojas. 31 ferramentas de missão falando do amor de Deus. JMJ, Irmãs Paulinas, Paz Cultura. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.